Óticas Carol com aquela promoção daquele jeito que você gosta pro Dia das Mães, passa aqui, tem a Mações Vogue, 10 de 32,90. E ainda tem a promoção que a segunda peça sai por 50% de desconto. Vem aqui conhecer Óticas Carol em novo endereço no centro de Aracatuba, na Marechal 325, a gente tá mostrando pra você. Tem também lá no Mufato Aracatuba e no Mufato em Birigui. Preço legal, qualidade, ótimas marcas você vai encontrar aqui nas Óticas Carol que tá de endereço novo no centro de Aracatuba. Corre e aproveita, vem! Corre e aproveita, vem!